Música Bem vindo a mais uma edição de Blizzard News Programa de notícias e informações da Blizzard Entertainment Warlords of Dianor Já está, os jogadores já estão jogando há bastante tempo E já dá para ter uma ideia do que é essa nova expansão E em especial a maior novidade Que os jogadores ficaram mais aduzermados Que são as Guarnições As Guarnições ofereceram realmente que os jogadores esperavam O que eles queriam Ou elas precisam de ajustes para ter uma melhor experiência para os jogadores Precisa de muito ajuste e a Blizzard já está de olho nisso Quando as Guarnições apareceram Os jogadores pensaram logo em housing Casas dentro do World of Warcraft Mas ficou claro que essa não era a ideia da equipe A Guarnição seria um posto Onde o jogador gerenciaria as tropas da sua facção Ali em Dianor Nesse momento o jogador está realmente gerenciando as tropas Ou ele está fazendo quase como um papel de tudo Faz tudo dentro da sua Guarnição As duas coisas Porque o jogador gerencia os seus seguidores Mas ao mesmo tempo ele tem que ir na mina pegar o Minério Isso é coisa que o General faça A Guarnição A Blizzard já está analisando o que vai fazer Mas ela tem alguns pontos que precisam ser melhorados para chegar ao total potencial da Guarnição O primeiro que tem que ser melhorado é a obrigatoriedade Ninguém é obrigado a logar todo dia na sua Guarnição para fazer as coisas Mas se você não logar todo dia Você vai perder alguma coisa E aí você pode ficar sem logar uma semana que não vai fazer a menor diferença também Poderia ter uma opção do jogador não precisar logar todo dia Ou de 10 em 10 horas para pegar as suas quests Dar essa opção O jogador escolhe Olha, em vez de você ter que fazer uma quest a cada uma hora A gente vai ter uma quest aqui que vai durar uma semana Vai ter uma recompensa muito boa Você escolhe Porque essa semana você vai viajar Em vez de você pegar os recursos Ter que entrar todo dia para pegar os recursos Agora os recursos vão aparecer só uma vez por semana Dar essa opção para os jogadores Para não ficar essa obrigatoriedade que cansa o jogador É legal durar nos primeiros dias Mas depois ninguém aguenta mais Os próprios seguidores poderiam funcionar muito melhor nos prédios A ideia que parece É que não está totalmente implementado os seguidores dentro do prédio Dar um bom adicional não quer dizer nada O jogador é o general E ele deveria estar gerenciando E não ter que ficar andando pelos prédios Para mandar fazer as coisas Então aqueles seguidores dentro do prédio Eles deveriam fazer as coisas para os jogadores E os jogadores depois só coletam E aí também deveria ter uma melhoria visual No que tem nas guarnições Você tem que pegar na caixinha para receber os recursos Às vezes você nem vê que está ali Sem nenhuma marcação dizendo Olha, está aqui o seu recurso Poderia colocar todos os recursos numa caixa só No meio da sua guarnição Que ficaria muito melhor para os jogadores Melhoria na interface A guarnição precisa de interfaces melhores Tem duas só interfaces Uma da guarnição inteira Quais são os prédios E uma dos seus seguidores Mas talvez fosse muito mais interessante Se a gente tivesse uma interface Mostrando os prédios individualmente As vantagens mais descritivas Qual o seguidor O que o seguidor está te dando ali Quanto que está a sua mina Se tem minério para você pegar ou não Tudo da sua interface Porque o jogador é o general Para não obrigar o jogador A ter que ficar o tempo inteiro na guarnição Fora do mundo Porque essa não é a ideia da Blizzard A Blizzard quer os jogadores no mundo E não, eles têm que ficar presos Às suas guarnições Indo e voltando Indo e voltando Indo e voltando Indo e voltando Eu sei que existem maneiras Mas isso facilitaria muito Customização As guarnições precisam de customização Ninguém aguenta mais Orc versus humano A gente já passou disso E vai ser uma revitalização Se você puder escolher os prédios Que tipo de prédio você quer colocar Até porque fica um pouco estranho Você é um tauren E você está fazendo um prédio De guerra Orc Fica muito estranho Essas Precisa de customização Dentro das guarnições Mais coisas para você fazer Dentro da sua guarnição Hoje em dia O que tem dentro da sua guarnição É repetição Pegar quest Pegar quest Colocar o orc order Mandar seguidor fazer quest Mais opções para os jogadores Para fazer dentro da sua guarnição Com os seus amigos Para que os jogadores Possam trazer os seus amigos Para a guarnição E se divertir dentro da guarnição Para ela ser Sim O centro A base Da facção Em Drenor O que ela pode ser É uma ideia muito boa Os jogadores estão gostando bastante Mas está muito repetitivo E já está cansando os jogadores A Blizzard tem que implementar mudanças Para melhorar as guarnições E colocar mais opções Para os players Se divertirem Dentro das suas guarnições Em Warlords of Drenor Mas e vocês O que vocês estão achando Das guarnições Deixe aquele comentário Aquela sugestão aqui embaixo Que eu quero saber a opinião de vocês Não esquece de seguir O Twitter do Codex Rouba a Lógio Moé Não esquece de visitar O site do Codex www.ocodex.com.br Para saber todas as informações E o que vem por aí De Warlords of Drenor E World of Warcraft Vida também a nossa loja Agora com muito mais facilidades E opções Para você que quer comprar O seu produto oficial E jogar junto com você www.ocodex.com.br Barra loja E não esquece de curtir Nossa página do Facebook Lorde Moé Esse Codex Muito obrigado por assistir